O ano de 2005 foi o ano do Corsa para Chevrolet, que apostou pesado numa intensa campanha de marketing integrado em diversas áreas de atuação. Foram ações em TVs, revistas, internet, outdoors, tudo para ressaltar ainda mais as qualidades e benefícios do veículo. A campanha Corsa Lá, baseada no Corsa Hatch 1.8 Flex Power, um dos melhores motores da atualidade, foi sucesso absoluto, que aumentou as vendas em torno de 33% em relação ao ano anterior e fez do Corsa um carro desejável pelo público jovem. E para comemorar, uma grande festa chamada Arranca para Balada. Reuniu mais de 5.500 jovens, principal público-alvo do Corsa. E não parou por aí. Também tivemos grandes novidades no produto. Chegou a linha Corsa 2006 com novos motores Flex Power, os melhores bicombustíveis do mercado. Agora vem cá. Que tal conhecer mais sobre essa nova geração de motores Chevrolet para poder oferecer aos seus clientes? Para isso, a partir de agora, veremos tudo o que mudou nos motores do nosso campeão aqui. Com os novos motores Flex Power, nós temos diversas novidades. Entre elas está o seu novo cabeçote, com balancinhos roletados, tuxos e válvulas menores e mais leves. Traduzindo, menor atrito entre as peças do motor, o que significa maior durabilidade. Seu coletor de admissão agora é de plástico, uma tecnologia mais moderna que, entre outras vantagens, oferece menor peso e, logo, melhor performance. Tem também um novo sistema de injeção eletrônica sequencial, com acelerador eletrônico, que juntos proporcionam melhor dirigibilidade, economia de combustível e redução de emissão de poluentes. Além de coletor de escape, do tipo tubular, que reduz o tempo de aquecimento do catalisador, diminuindo ainda mais os índices de emissões. Você tem ideia do que significa tudo isso junto, num só motor? Um veículo com a melhor potência da categoria, maior aceleração e velocidade final, com muito mais economia para o seu bolso, além de ecologicamente correto. Espalhe para seus clientes. Vamos falar agora sobre o motor 1.8. Segundo pesquisas, o que os clientes mais buscam ao comprar um veículo 1.8 bicombustível é potência e aceleração. Justamente o que o novo Corsa 1.8 Flex Power tem de sobra. Não é à toa que entre a sua versão a gasolina lançada em 2003 e a Flex Power de 2005, as vendas subiram no seu segmento em torno de 50%. O novo motor 1.8 Flex Power possui 114 cavalos, o mais potente da categoria. Em relação à versão anterior, sua velocidade máxima subiu de 182 para 190 km por hora. Um dos mais velozes da categoria. Além disso, está 8% mais econômico também. Comparado à sua versão anterior, o da abastecida com gasolina economiza em torno de 2,8 tanques por ano. Já álcool, até 3,1 tanques por ano. É muita coisa, gente. Já sei. Agora você quer saber da concorrência, não é? Claro. Afinal, é preciso ter argumentos para que o seu cliente possa optar pelo melhor. Como você pode ver, o Corsa 1.8 Flex Power venceu a concorrência com 112 cavalos quando abastecido a gasolina e 114 a álcool. E agora com vocês, a grande surpresa. O Corsa 1.0 VHC Flex Power. Segundo pesquisas, os motores Flex Power já se tornaram tão importantes para os clientes a ponto de definir suas compras. E economia é o que eles mais buscam nesses motores. E no novo Corsa 1.0 VHC Flex Power, devido a sua maior potência, a Chevrolet conseguiu atingir os melhores números de torque, aceleração, retomada e principalmente consumo de combustível. Agora, finalmente os clientes podem comemorar a economia que sempre buscaram em um veículo 1.0. Pois ele está 11% mais econômico e com até 79 cavalos. 7% mais ágil que sua versão anterior. Sem dúvida, o mais rápido do mercado. Não é à toa que nem bem chegou às ruas. Já arranca elogios da imprensa especializada. A final é o único 1.0 com desempenho de 1.4 e muitas vezes ainda mais potente que alguns deles, como você pode conferir. Em relação à versão anterior, sua velocidade final passou de 157 para 166 km por hora. E sua aceleração de 0 a 100, de 15,5 para 14,3 segundos. Está 10% mais leve para o bolso do seu cliente também, que economiza até 2,5 tanques por ano quando abastece a gasolina. E até 19 tanques a álcool. Vale ressaltar seus melhores números de retomadas, que oferecem maior segurança em ultrapassagens e maior agilidade no trânsito. Um sonho para os seus clientes e um verdadeiro pesadelo para a concorrência. Para se ter uma ideia, por enquanto, o Ford Fiesta 1.0 nem motor bicombustível tem. Como você pode ver, o Corsa 1.0 VHC Flex Power vence a concorrência com 77 cavalos quando abastecido a gasolina e 79 cavalos a álcool. Viu só? Não tem comparação. Além de melhor desempenho e tudo o que você já viu, o Corsa 1.0 VHC Flex tem também o melhor ar-condicionado da categoria. Maior número de acessórios. Acabamento impecável. Conta com pedais desarmáveis que proporcionam maior segurança em caso de colisão. Oferece o menor índice de reparabilidade. Ou seja, a cesta base fica em torno de mil reais mais barato que a da concorrência. Além disso, também tem excelente valor de revenda e menor valor de seguro. Você já imaginou que isso tudo junto significa para o seu cliente uma economia de aproximadamente 2 mil reais logo de cara? Porque quando você oferece o Corsa Flex Power 2006 na sua concessionária, você está oferecendo a melhor relação custo-benefício. Como você viu, não tem comparação. Um carro completo. Um carro completo. Um carro completo. A CIDADE NO BRASIL